Esquema aí, você ficou pra trás É show papai, é show papai É Que escoção, né Vim em Ferbanks Fazer uma campanha, porque eu já acumulei dinheiro Olha lá ele Meu burro-bru Essa aqui é a cara E o que? É meu mais novo campeão É internet, né Vamo lá Galera, vou mostrar aqui ele Por dentro, ó Um lá pro fundo Ó É algo Caminhão super interessante Vamos pra viagem, né A viagem é lua Estradar Grupo Primeiro frontal Tá aqui Bom, né Que eu sou fanático Meu mais de tudo Olá, cara Olá, cara Olá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cidade de Fairbanks, só vim aqui para buscar caminhão, um novo. Tem porra fora alguns, três caminhões. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, tem um bloco aqui. Tem um bloco aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu também resolvi parar porque a tempestade deu uma acalmada. Vamos embora. Vamos que vamos. Estou para comprar um Peterbilt 379. Já comprei ele. Só que está todo desmontado. Desmontar peça por caça. Tchau. 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 Oh, wow. Vou dar uma paradinha para descansar. Acho que estou cansadinho já. Vamos lá, vamos dormir e vamos lá. Vamos lá.